São quase quatro meses de proibição de pesca. Até o dia 28 de fevereiro do ano que vem, só é permitida a pesca para fins de pesquisa e também a de subsistência. Mesmo assim, cada espécie tem de estar dentro do tamanho permitido e é preciso respeitar a quantidade. A pesca de subsistência pode tirar até 3 kg de peixe por dia. 320 policiais ambientais vão fazer o possível para garantir a reprodução dos peixes sem o risco de interferência do ser humano. Os locais mais vulneráveis durante a Piracema são as cachoeiras e corredeiras. Por isso, a Polícia Militar Ambiental vai montar nesses locais alguns pontos fixos de fiscalização. Como os nossos peixes precisam subir até as cabeceiras para poder iniciar o processo de reprodução, no momento que eles encontram os obstáculos físicos, que são essas cachoeiras e corredeiras, é justamente nesse momento que eles estão parados ali, e estão mais vulneráveis aos predadores ali, ao infrator. Quem for flagrado pescando irregularmente será multado e pode até ser preso. Por estar pescando num período proibido há uma pena de 1 a 3 anos de detenção, na esfera administrativa, que é a multa que vai ser arbitrada pelo agente no momento da fiscalização, que pode ir de R$ 700 até R$ 100 mil. a gente tem um pedaço muito versículo, tem até o que vai passar por técnico, querendo isolar através de 400 mil. Obrigado.